Nós estaremos já encerrando já essa nossa primeira etapa Ainda de São Sebastião do Museiro Vamos receber nesse momento a professora Adriana Jacina Professora em São Sebastião do Museiro Professora referência 2020 Adriana Jacina professora referência no município de São Sebastião do Museiro Acompanhada pelo seu esposo Didi Milton Adriana que é referência como professora do município Parabenizar mais uma vez o segundo ano que recebe o prêmio pelo Cariri em ação Lembramos que daqui a pouco teremos São João do Tigre Para encerrar essa primeira etapa e darmos início a cidade de Monteiro Convidamos o secretário